E aí rapaziada, começando vídeo novo. Fala pra vocês, mano, pra quem me acompanha no Instagram, viu que eu tô rifando uma Tiger branca, calma, não é minha Tiger branca. No vídeo anterior eu postei duas Tiger, a minha e uma outra Tiger branca, que eu tô tomando conta da rifa. O pessoal que fez a rifa da minha XT tá fazendo uma rifa dessa também, tá ligado? Tá tomando conta pra mim. Mano, e pra você participar, é só clicar nesse primeiro comentário que é o meu, que tá fixado aí, fechou? O valor da rifa é R$50,00, eu dava até R$300,00 de distância. Mano, vale a pena, mano, uma Tiger por R$50,00, viu? R$50,00 você gasta não comendo lanche na rua. Então é isso, bora pro vídeo. Se você quiser concorrer, é a Tiger essa que tá aparecendo aqui na tela. Boa sorte pra você. Mano, tá acabando já, hein, mano? Já foi praticamente R$500,00, então corre atrás, porque começou ontem, já tem R$500,00, então provavelmente até sexta-feira já acaba. Então, boa sorte pra todo mundo. Bora começar o vídeo. Fui! Diz esse cara aí que sabe lavar a moto, vamos ver. Essa aqui é a minha empresa. Só tem Honda aqui, ó. Honda, Honda e essa Honda. Essa aqui é a melhor de todas, mano. Olha a placa dela. Cê é louco. Ó, vou mostrar a placa dessa moto pra vocês, mano. Se liga aqui, ó. Cê é louco. Mano, Start é a melhor moto do mundo, não tem jeito, mano. Ó, rondinha. Essa aqui lembrou da minha primeira, hein? Essa aqui lembrou, hein? É pesada, velho? Pode pesar da p***. Não é? Cê acha? Aí, ó. Diz aí que não tá dentro. O bicho já tá precisando, hein, mano. Hoje eu vou tirar esse escapamento daí, porque eu perdi minha habilitação, não sei onde tá. E um mês de derrubar essa moto? Quer colocar no cavalete? Vou colocar no cavalete. Pesado, hein, mano. Hoje eu vou tirar esse escape daí, mano. Aguenta mais esse barulho, mano. Bateu um baú nela, né? É, o celopan. Puro. Deixar secar. Será que tá suja? Quero ver brilhando, hein? Tá pichando. Tá, filho do rato. Tiozão era tão caseiro que ele botou isso, mano. E o medo de cortar a borracha? É, também tá com esse medo. Ele colocou um pano, mano. A estopa. Tem um pano junto? A estopa. Meu Deus, eu não queria usar o alto tênis mesmo, mano. Olha, caseiro, mano. Borracha novinha, velho. Sério. Ele de novo. Olha, só um desiozinho nas peças. Deixa eu ver se eu coloco esse barulho. Caramba, essas motos aqui. Não tem espaço nem pra mim mais, mano. Não tem espaço nem pra colocar essa moto pro lado. Erro, consegui. Conseguimos, mano. Então. Eu vou tirar o escapamento, como tá aí no título. Porque eu perdi minha habilitação, mano. A última vez que eu vi minha habilitação. Eu tava indo emplacar essa moto. E nunca mais eu vi essa habilitação, mano. Também que eu não perdi o documento de recibo, né? Mas a habilitação eu acabei perdendo. E, mano. Algo me diz. Mesmo com o dedo torto, eu consigo andar nessa moto, velho. Então, hoje eu vou tentar a sorte de conseguir andar nela. Mas, primeiro, eu vou tirar o escapamento diretão, mano. Prometo que assim que eu não tiver melhor, já... Dando uns graus da hora, eu coloco ele de volta, tá ligado? Prometo. E eu tô derretendo piscas. É... Vou ter que tirar, mano. Vou ter que tirar, porque... Piscar essa moto é R$ 150,00, mano. No centro. Então, eu não tô afim de gastar dinheiro com isso. Vou tirar o escapamento por enquanto. Mas, assim que a gente tiver novo zero bala, vaqueiro, eu vou tirar ele, tá ligado? Vou tentar tirar, mano. Eu acho que a chave é 12. E a chave de baixo é 10. Eu acho que eu tenho essa chave aqui. Vou tentar tirar. Vou colocar câmera de algum ângulo aqui que dê pra mim filmar. E aguarde aí, porque vai ser difícil tirar, hein, mano. Porque a mão direita tá... Só tá fechando isso aqui, ó. Certo? Então, acompanha aí essa troca de escape, mano. Se eu quiser andar. Eu queria conseguir... Mas não consigo. Então, vai ser originalzinho mesmo. Aí, ó. Foi lavada, bicho. Levou pra lavar, ó. Tava sujo. Tava todo empoeirado aqui. Agora ela tá brilhando, ó. Ó, 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 ó. Ó esse cabelo. Diretão dela. E aqui, rapaziada. Tô derretendo o pisco aqui embaixo, mano. Sabe o que a câmera pega, pai? Ó. Bem aqui, ó. Tá abrindo um buraco no pisco, ó. É cromado. Vamos montar o original, certo? Vou tentar colocar o tripé rapidinho aqui em pé pra ver se pega bem. E é isso. Bora tentar trocar esse escapamento. Vai ser uma luta, mas eu vou conseguir. Calma que não é que não dá a volta. Bom, bora tentar trocar esse escapamento. Espero que eu consiga. Acho que é chave 12. Vou pegar 12 aqui pra ver. É 7 mesmo. Ó. A de cima é 12. Agora essa daqui, ó. Nem sei qual que é. Acho que é 10. Calma aí. Bora ver se é 10 vive, hein, mano. Deixa eu ver. É a 10. Acho que é só soltar um pouco da braça vendo que já vem. O que é a ponteira é? Hashtag passa. Tomei o bagulho, hein. Eita, a febre do rato. E aqui tá a ponteira da bicha, ó. Eita. Mano, deu maior trabalheira, mas tá aí o Diretão de volta, oh Diretão, originalzinho, tiozinho Aí, bro, você tá filmando, mano, sete, sete, fica aqui que você vai ficar filmando lá, com atenção, vê se tá pegando o Edger Grau bonitão direito Rapaziada, vamos trocar esse bagulho daqui hoje, ó, tá quebrado, né, tomou um capote com a moto aquele dia que eu filmei Matheus salvou a vida com essa chavezinha aqui, mano, vai ser difícil trocar isso aqui, mas pra tudo tem jeito, né, mano, é porque eu tô aleijado, porque eu vou dar um bagulho quebrado, mano Eu acho que eu já aguento andar na moto, então eu não vou ficar andando aqui esse bagulho fazendo a batedeira da zorra Vamos trocar esse bagulho aqui, tá o outro, tá guardadinho ali em cima, já mostra ali, né, aí, ó, tá bem novo esse Espero que eu consiga, né, porque vai fazer cagada comigo mesmo Esse parafuso aqui é sem vergonha, mano, tem que passar aquele trava-rosca pra ficar bom esse coisa aqui, mano Vou ver se eu vou na Honda, lá, na consignada dela, né, na Honda, pra colocar Pra quem não sabe o significado disso aqui, ó, é Honda, ó Honda Em português significa Honda, pai Nossa, que bagulho chato, tipo, esse aqui, mano Um cara pra mão e meia pra fazer os trampos, mano, meu Deus, aí Trabalhar ele até do rato Ó Foi Ó Deixa a beleza Ó Você vê, tá novinho, ó, mas o cabaço quebrou aqui, véi, ó Pega o pedacinho, ó Tá pegando aí, certo? Tá pegando aí, mostrando aí? Uhum Olha aí, o cabaço quebrou, mano Calma aqui, ó Acho que é assim, ó Como é que é? Colo, você vai ver? Aqui, ó Não sei se dá pra colar esse bagulho, mano, se calhar ele ia ficar bom Prefiri comprar outro Esse aqui vai pro lixo Vou ter que arrumar, né? Tenta arrumar, né? Acho que não vai ter jeito, né? Agora esse aqui vai vir vir vir, hein? Ó, carimbado já Só passar um silicone Tá bem novinho, ó Estravinho Pelo pro meu cabelo do que eu sei, ó Pelo cromossono, como diz o motoca Certo Certo Aqui por trás do cabo Fiz a enquete no Instagram esse tempo atrás Vai ser colocado adesivo aqui ou aqui, ó A motação ganhou aqui Aqui no bico já tem o da página Mostra aí, ó Da página aqui, ó Tem isso na ponta do bico E agora tem isso aqui, ó Coladíssimo aqui É um parafusante Fique bom e ele quebra demais, mano Agora que mexeu ele sou solto, mano Já gostou, deixa eu retombar É bom de ver isso Mano, esses parafusas é chato, hein, véi? Agora é apertado e sai leite Vamos soltar mais Fecha atrás Aí, ficou certo, ó Ó Vai, que nem esse cara beijadinho Não consegue fazer as coisas aqui Mano, ó Até suei, véi Até é louco Que trampa esse aqui, mano Ficou bom, hein Aí, ó Tava, mano Tava parecendo uma moto Yamaha Tudo solto, ó Agora tá Pelo Ó esse barulho que faz aqui, ó É esse cabo, mano Encostando No No Banco do plástico aqui, ó Eu não sei se é assim mesmo a moto Parou, ó Novo zero bala Novo zero bala Que zerado Esse aqui tá quebrado Tamanho do bagulho, mano Ô quebradão aqui, ó Tava quebrado bem aqui, ó Mano, o bagulho tava batendo muito Agora preciso só arrumar esse bagulho do cabo aqui, ó Passar o Cabinho certinho Já era Viveu, danado Xambra